Bom dia galera aí que tá ligada no canal, espero que todos estejam bem, uma ótima ótimo domingo a todos aí que estão acompanhando a Saga Caio e Oliveira e ontem galera foram quatro vídeos e eu tô gravando esse vídeo aqui galera porque hoje eu fui na igreja né com a minha família e vai ter um almoço lá muito legal e vai ser daqui uma hora então eu falei ah vou gravar esse vídeo para não perder tempo, dinheiro e contatos e esse vídeo é oferecimento da Healy Hits e ontem galera eu postei quatro vídeos aí, se vocês puderam acompanhar a Saga Caio e Oliveira eu tô postando vários conteúdos também das moedas galera que é um conteúdo bem legal assim que não tinha aqui antes mas é um conteúdo que eu gosto, que eu tô aprendendo a gostar e também tô gravando os vídeos de futebol aí né que a gente sempre grava com os vídeos raiz, que é os vídeos de pipa, que é os vídeos de futebol das brincadeiras né do dia a dia tô querendo trazer também os vídeos de bolinha de gude mano ia ser da hora mano porque ninguém faz isso mais galera sabe as coisas estão perdendo valor, essas coisas que são importantes e falei ah vou gravar esse vídeo aqui né porque vai ser meio dia, ainda é 11 horas tem uma hora e uma hora é importante galera você que é criador de conteúdo mano você tem que ter a sua ideia ali e já meter marcha, fazer acontecer você não pode ficar esperando um tempo bom cara tem muito criador de conteúdo mano que as vezes o cara grava tipo um vídeo por semana, dois vídeos por semana e você tem que usar as suas ideias você não sabe o que vai dar certo entendeu você não sabe o que você vai postar e vai dar bastante views e também é importante a gente sempre aprender galera sabe a gente sempre ver um canal de alguém ou ver uma mensagem assim que agregue na nossa vida né hoje mesmo na igreja lá foi sobre a língua né que é a mesma boca galera que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa né mano e eu tô vendo isso na minha vida sabe quando eu comecei a orar quando eu comecei a entregar no altar de Deus Deus ele tá agindo na minha vida tá mostrando as respostas que as vezes cara a gente tem o pecado né ser humano é de só ver o problema tipo você não vê o Deus que você serve você só vê o problema as vezes você quer uma resposta ou as vezes você quer algo assim que tá te incomodando faz tempo e você quer resolver então é muito importante galera a gente aprender sabe por isso que eu gosto de ir pra igreja mano porque cada vez mais a minha fé ela é aumentada e eu consigo entender algumas coisas porque as vezes mano deixa eu tirar uma foto aqui porque as vezes mano você vai ter Deus ele vai te mostrar o caminho você não vai ter a resposta na hora entendeu então é bom você tá sempre atento e com a sabedoria pra você aprender galera entendeu porque ninguém nasceu sabendo e lá é legal assim ó de manhã que você pode debater mas você pode falar o que você pensa você pode dar sua opinião é uma coisa muito importante galera então a gente tem que encher nossas cabeças de pensamentos bons que vai dar certo pensamentos negativos pensamentos positivos galera pensamento de paz pensamento de tranquilidade entendeu que Deus ele tá acima de todas essas coisas não a gente ficar pensando o impossível né sendo que ele já deu o recurso ele já deu né tocou nos nossos corações e Deus ele é perfeito galera igual eu tava pensando ontem né que tudo que eu passei mano as dificuldades aqui no canal parei até de treinar um hobby que eu amo as pessoas que conhecem eu falo as vezes ah não tá nem treinando mais não tá nem é eles acham que você tá perdendo cara mas pelo contrário galera eu me sinto mais feliz do que antes entende eu me sinto mais realizado do que quando tava forte por exemplo isso que eu quero te dizer mano que quando você colocar o espírito na sua vida você não vai precisar mais de de outras coisas só aquilo vai te preencher e você vai sentir falta quando você não tiver aquilo então é é muito legal cara a gente gravar vídeos a gente motivar pessoas que a nossa história né mano que quando eu comecei eu tinha um pensamento diferente hoje em dia eu sou outra pessoa e eu sei que Deus vai me abençoar galera sabe hoje em dia não é mais dúvida eu sei isso ele tá me provando ele tá me mostrando e por isso é importante de você orar galera das palavras entendeu quando você ora você cria um novo futuro pra sua vida você você pede ó Deus quero que guie meus projetos ilumine a minha vida e me livra dos pensamentos maus da credulidade essas coisas vão chegar no altar de Deus pensamentos humildes às vezes a gente tem mania sempre de pedir as mesmas coisas pra Deus saúde é pedir que ele abençoe a vida financeira ou que ele dê um carro novo uma casa nova e Deus não quer isso da gente Deus ele quer que a gente caminhe no caminho certo entendeu ele quer abençoar a gente mais do que passa na cabeça da gente às vezes a gente não consegue entender é esses os pensamentos incrédulos entendeu se ele tocou no seu coração que esse projeto aí é importante na terra vai acontecer galera não tem essa e eu tô refletindo isso na minha vida eu vejo assim que tudo que eu passei sabe de difícil não é que foi difícil é que ele tá mostrando pra mim que ele vai me abençoar mais que o canal vai ter mais vidas o canal vai ter mais pessoas o canal vai ser grande galera então a gente tem que estar com o pé firme na rocha porque se não quando Deus ele dá a benção na sua vida resumindo pra vocês entenderem Deus ele quer que você viva nos oceanos do espírito que você flutue e não tenha limites não que você jogue água na mão ela escorre as coisas do mundo é assim galera por isso que é mais fácil às vezes a gente escutar os outros do que acreditar no próprio Deus que toca nos nossos corações porque o que o mundo oferece é igual a água na mão ela escorre e é rápido e passageiro agora o que Deus ele reserva pra gente é eterno é você vai navegar no oceano do espírito entendeu você vai ser salvo você vai ter paz você vai ter liberdade você vai destacar na frente de todos os homens e a gente começa a entender os propósitos da vida galera sabe às vezes a gente tem que ficar quieto observar mais abençoar a vida das pessoas tem algumas atitudes às vezes que você é contra mas tem que abençoar falar a Deus ilumina o caminho dela tira ela das trevas que quando você pensa assim você tá abençoando a sua vida e a vida dela e Deus ele fica feliz com isso e também o julgamento galera nenhum homem tem poder de julgar o outro seu semelhante a gente é tudo igual a gente é pecador por pensamentos pecador pelo que a gente fala então a gente tem que tomar cuidado e igual eu falei pro meu pai hoje mano a maior riqueza da vida é a fé mano se você tiver fé você vai chegar mano se você tiver fé é isso que Deus planta no nosso coração ele não tá preocupado ali com o seu dinheiro com a sua moeda ele não tá preocupado com o seu carro com a sua casa ele é dono de tudo galera então você tem que ter fé mano se você quer o milagre se você querer o milagre ele vai acontecer então você tem que estar preparado pra igual eu te falei mano pra quando ele te colocar no oceano você não deixa a água escorrer na mão entendeu e acabar né os projetos de Deus e pelo contrário com a sua história você pode abençoar a vida de outras pessoas pessoas que as vezes estão desacreditadas pessoas as vezes que estão em enfermidade o inimigo é sujo ele usa as pessoas mas o importante é a gente reconhecer o valor de Deus galera quando você reconhece o amor de Deus na sua vida você não tem mais medo o medo é que te impede de caminhar com Cristo o medo é que te impede de ter fé entendeu o sentimento de culpa então você tem que entregar no altar galera você tem que ter fé acreditar que dias melhores virão e se você está passando essa dificuldade é que Deus quer te surpreender no futuro não é porque ele não gosta de você é pelo contrário é porque ele te ama e ele quer que você viva coisas grandes na terra e eu estou gravando um vídeo de oito minutos de oito minutos aí pra motivar vocês aí que estão acompanhando a saga Caio Oliveira já deu oito minutos então é isso aí galera domingo pensamentos positivos e ter muita fé que a gente vai conquistar sim galera já é carimbado por Jesus entendeu que vai dar certo e é isso aí galera tira pensamentos incrédulos da sua cabeça que tiram sua fé que você vai caminhar no propósito tamo junto inscreva no canal até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau